Você rejeitou no início do campeonato, antes do início do campeonato do Pernambucano, a proposta do Volta Redonda para acertar com o Santa Cruz, com o Criciúma para disputar a Série B. Você rejeitou a proposta do Ceará para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro? Tive contato no meio do Pernambucano para o início do Brasileiro, que seria a Série A, mas não teve, até lá mesmo tem um treinador que é amigo meu, que é o Mancini, tem um auxiliar dele que também é amigo meu, é o Anderson, joguei junto com o Anderson, o Mancini foi meu treinador no Paulista em 2005, onde a gente foi campeão da Copa do Brasil, então houve contato sim, mas não houve evolução por desinteresse meu. Agora você no Santa Cruz, na Série D, já surgiu mais alguma proposta além daquela do Criciúma? Porque a gente se pergunta também quantos jogadores do Santa Cruz vão ser assediados, inclusive o próprio técnico, o que me parece algo natural, haja visto, o time foi campeão, Matias. Teve, cara, teve sim, uma nova conversa, tentaram me procurar do Criciúma, só que eu somente agradeci até o dia que, deixar bem claro, o dia que eu fui no hotel, fui para ver alguns amigos, depois disso houve algumas conversas que eu estava negociando novamente, isso não aconteceu, mas teve uma segunda investida do Criciúma, só que até em questão de pagar empréstimo, eles estavam oferecendo mais uma troca de trazer um zagueiro para cá, houve isso mesmo, mas eu nem cheguei a participar, isso daí ficou entre a diretoria. Ô Tiago, essas propostas estão sendo para ser zagueiro ou atacante? Estou fazendo, graças a Deus, meu papel olhar atrás bem e estou conseguindo chegar na frente e fazer os gols, fico bastante feliz, espero continuar fazendo gols, acho que já são na temporada 10 gols, então, para um zagueiro, acho bastante difícil um zagueiro chegar em uma média de gols, e fazer 10 gols na temporada que eu tive, acho que foram 22 jogos, mais 2 amistosos que teve agora, 24 jogos, fazer 10 gols, então, fico bastante feliz de estar fazendo, espero continuar fazendo os gols, porque eu tenho certeza que vou estar ajudando Santa Cruz. Essa é a temporada que você mais fez gols na sua carreira? Não, em 2006 eu fiz 9 na Ponte Preta, então, aqui agora já estou com 10, já fiz um a mais, só que foram 9 em jogos oficiais mesmo, né, Campeonato Paulista e Brasileiro, agora eu tenho 3 amistosos aí que eu fiz gol, então, fico feliz, acho que tem a Série D ainda inteira para eu fazer os gols aí e aumentar essa média de gols minha. Matias, o que é que leva um jogador a receber uma proposta salarial maior, de um time de maior visibilidade, que está, pelo menos numa, não vamos colocar o time, mas que está numa divisão de maior visibilidade, jogo transmitido, televisão, mais de 30 rodadas, a continuar na equipe que tem um campeonato mais curto, que está numa quarta divisão, o que é que leva? E com salário, teoricamente, pelo menos a gente imagina que a proposta financeiramente do Criciúma ou de outra equipe tenha sido maior. Eu até falei com um amigo de vocês, do Amiciorão, acho que dificilmente um jogador recusaria a proposta que eu tive do Criciúma, mas fica aqui pelo carinho que eu tenho na rua, que eu tenho pelos torcedores, acho que eu sou benquista aqui por todos, quando eu cheguei aqui eu falei isso e continuo sendo benquista, eu tenho aqui um contrato de 3 anos, onde hoje é difícil um jogador fazer um contrato de 3 anos e fica pulando, entre aspas, de galho em galho, fica pulando para ficar um ano num clube, outro não vai para outro clube, então aqui eu tenho a garantia de 3 anos, tem um clube maravilhoso, porque eu sei que tem a pretensão de subir, isso daí vai acontecer, então acreditei no trabalho e espero conseguir no final do meu contrato deixar o Santa Cruz na Série A. Obrigado. Vamos um pouquinho na Série B, Thiago, como é que está a expectativa, a ansiedade para esse jogo, está estranho? Tranquilo, a gente está trabalhando, a gente sabe que está chegando, o Zé, cada dia que passa ele vem falando, hoje falou, faltam 20 dias, a gente sabe disso, então é trabalhar e esperar, a gente não adianta ter pressa, porque vai ter que aguardar do mesmo jeito, então vamos aguardar, chega a hora certa, para a gente ter um bom jogo e conseguir realizar o nosso objetivo. Vamos lá, Thiago.